Oi meus amores, eu sou a Zenith e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. E hoje eu vim te contar o que o Uber nos ensinou sobre as contas digitais. Aí você para e pensa, hum, essa menina tá grávida, não tá bem não. Calma gente, fica comigo até o final que eu já te explico tudo. Você se lembra quando o Uber era a maior novidade e a gente tinha um receio, até uma certa resistência no início? Pois é, hoje o Uber já tem mais de 22 milhões de usuários ativos que já estão craques em solicitar a viagem, compartilhar a viagem com um amigo, analisar o motorista, cancelar, reclamar de alguma coisa. Agora a gente faz isso tudo muito fácil, a gente acha natural fazer pelo próprio celular, né? E esse é o mesmo objetivo dos bancos digitais, que é facilitar a vida de seus milhões de clientes, para que eles também possam resolver tudo pelo celular. A gente já sabe que tempo é mais precioso que dinheiro, né? E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você. Então, pensa que maravilha poder dar adeus àquelas dificuldades de entrar pela porta giratória do banco, aguentar algum atendente meio estressado, aquelas filas enormes e aqueles contratos com aquelas letrinhas minúsculas. E sabe aquelas tarifas bancárias que o seu banco te cobra todo mês? Você também vai poder dar adeus para elas. Inclusive, se quiser permanecer no seu banco, também tem jeito de você se livrar delas. É só assistir esse vídeo aqui. Na maioria dos bancos digitais, essa tarifa que só serve para rasgar o seu dinheiro é zero. E como será que os bancos menores conseguem te oferecer um benefício tão grande? Um dos motivos é graças ao baixo custo operacional comparado à estrutura dos grandes bancos, que tem agências físicas e muito mais funcionários. Mas afinal, como que funciona uma conta digital? Ela é bem semelhante à conta corrente tradicional que você possui. Mas as operações são realizadas todas de forma digital. Você não tem mais que ir até agência física. Você agora faz tudo pela internet. E você continua tendo acesso aos principais serviços dos bancões, como transferências, pagamentos, consulta de saldo e extrato, saque em caixa 24 horas, seguro, consórcio, financiamento e muito mais. E a boa notícia é que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem abrir uma conta digital. E essa abertura de conta é rápida, 100% online e não precisa de comprovação de renda. Só para você ter uma ideia de como é fácil, eu vou te dar um passo a passo que costuma ser padrão. Então vamos lá. Primeiro, você tem que baixar no seu celular o aplicativo do banco digital que você escolheu. Segundo, preencha os seus dados pessoais. Terceiro, tire uma selfie. Quarto, escreva a sua assinatura por cinco vezes, uma embaixo da outra, numa folha branca, sem pauta. E aí você vai tirar uma foto e vai enviar pelo aplicativo. E quinto, tire foto do seu CPF, RG, comprovante de residência, também para poder enviar pelo próprio aplicativo. Pronto, agora é só aguardar. Se tiver tudo certo para aprovação, eles vão gerar um número de conta para você movimentar até no mesmo dia. E dentro de alguns dias, você vai receber o seu cartão de débito. Zenith, e se por acaso eu não gostar e quiser encerrar essa conta? Aí é só você pedir o fechamento de conta pelo próprio aplicativo ou por e-mail, sem nenhuma burocracia. E uma dúvida muito comum, como que faz para depositar dinheiro na conta digital? Basta você fazer transferências, TED, DOC e emitir um boleto para você mesmo pagar. Você vai gerar esse boleto pelo próprio aplicativo, vai informar o seu valor, a sua data de vencimento e depois é só pagar esse boleto em qualquer caixa eletrônico, loteria ou para ser mais prático, pelo Internet Banking. Aí, dentro de um a dois dias úteis, o dinheiro cai na sua conta digital. Mas, se por acaso você esquecer e não pagar o boleto, o que acontece? Esse boleto vai ser automaticamente bloqueado após o dia do vencimento que você estipulou. E aí, para você depositar dinheiro na sua conta, basta você gerar um novo boleto, simples assim. Só fique atento, porque o seu banco digital pode ter um limite para a emissão gratuita desses boletos por mês. E aqui uma diquinha bônus. Quais cuidados você deve ter para usar a sua conta digital com a maior segurança? Eu aconselho quatro medidas preventivas. Primeiro, não use computador público, como o Lung House, para poder resolver assuntos bancários. Segundo, não acesse sites desconhecidos, nem abra nexos duvidosos. Terceiro, não dê sua senha para ninguém. Os bancos não pedem senha nem por e-mail, nem por telefone. E por último, deixe o antivírus ativo e atualizado, tanto no seu computador como no seu celular. Eu sei que às vezes a gente não dá importância para esses pequenos detalhes, achando que nunca vai acontecer nada com a gente. Mas, como tudo na vida tem sua primeira vez, não vamos dar esse mole, combinado? E se você chegou até aqui e eu te convenci a abrir uma conta digital, você deve estar pensando, então eu já posso cancelar a minha conta no bancão? Calma. Eu sugiro que você ainda não cancele de imediato por dois motivos. O primeiro motivo é que o banco digital ainda não oferece uma conta conjunta digital, o que para a gente não faz falta. Mas, analise se no seu caso isso é essencial, se vocês estão acostumados a gerenciar seus gastos e ganhos em comum dessa forma. E o segundo motivo para você ainda não encerrar sua conta tradicional é que os bancos digitais não possuem agências físicas. Então, para você sacar dinheiro, você vai precisar daqueles caixas 24 horas. O que para mim não é um problema, porque tem um caixa 24 horas aqui na esquina de casa. Mas, dependendo de onde você mora, ou se você vai viajar para uma cidadezinha nas suas férias, onde não tem tantos caixas 24 horas disponíveis, como nos grandes centros, aí pode ser que você fique na mão. Então, também cuidado para esse detalhe. O melhor caminho para você não sentir essa transição de sair de um grande banco para ir para um banco digital é manter aquela conta de serviços essenciais, aquela bem básica que é gratuita, e começar a testar os serviços da sua conta digital, ver se esses serviços te atendem plenamente. E eu sei que tudo que é novo dá um pouco de medo mesmo. Lembra do Uber? Lá atrás, como que foi para pedir a sua primeira viagem? Então, o mais importante é que agora você sabe que tem escolhas e que tem jeito de se livrar das garras dos grandes bancos. Agora me deixa saber aqui nos comentários se você ficou animado para abrir a sua primeira conta digital. E se gostou dessa dica, compartilha, deixa seu like. O like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é útil e mandar para mais pessoas que precisam. Um beijo e até a próxima!